Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo os meus colegas aqui presentes e os que estarão a acompanhar online os serviços e saudar em particular a Doutora Ana Vasco, agradecendo desde já a disponibilidade e a rapidez com que pôde estar presente nesta audição. Como referiu a Sra. Presidente, entendemos que era fundamental, antes de iniciar o processo legislativo na especialidade, de poder fazer um conjunto de audições com entidades que vão acompanhando estas matérias e com a sua visão de terreno e de operacionalidade nos podem ajudar a, no fundo, ter um texto final que possa ser um texto final que sirva aquilo que pretendemos, o interesse público, seja execuível, seja rigoroso, que tenha equidade e que corresponda às expectativas que estão aqui presentes por parte dos proponentes. da parte deste grupo parlamentar. E tal como sabe, de facto, estamos com esta apreensão e preocupação com as delongas que têm ocorrido nos agendamentos de juntas médicas para a avaliação de incapacidades e, visionadamente, na emissão dos atestados multiusos, que deixam, de facto, muitos doentes à espera, uma vez que a situação pandémica afetou as linhas de atividade do SNS e à atividade assistencial e, em particular, com a suspensão das juntas numa fase inicial, tudo isso levou a uma sobrecarga e a delongas que queremos rapidamente poder retomar. Houve um conjunto de iniciativas da parte do Governo que permitiram minorar os impactos, com a alteração ao decreto-lei 10A 2020, e que permitiu, pelo menos, uma junta médica em cada agrupamento, ou a Unidade de Saúde Local, e, mais recentemente, a preocupação com as prorrogações desses atestados para os doentes que já dispunham dos mesmos, que vai agora até dezembro de 2021. Mas permanece aqui a dificuldade dos novos doentes. Tendo a segurança social uma interconexão nestas matérias, sabemos, obviamente, que a competência de toda a organização e funcionamento destas juntas é no Ministério da Saúde, mas há uma fase, que é a fase, digamos, da operacionalidade do processo, que tem a ver com os direitos e com os benefícios que são reconhecidos para as pessoas que beneficiam deste atestado, designadamente a prestação social de inclusão, prestações sociais, benefícios sociais, benefícios fiscais, bolsas de estudo, ou seja, há um conjunto de benefícios e alguns de natureza, como a APSI, que são acompanhados pela segurança social, que gostaríamos, obviamente, de obter a vossa sensibilidade e o vosso comentário em relação às iniciativas que estão aqui em equação da parte dos grupos parlamentares que a Sra. Presidente identificou. E aquilo que perguntava, desde logo, é se estas iniciativas, ao estabelecerem regimes mais simplificados, que se bem percebe, para garantir maior agilidade e maior celeridade num processo que levou a delongas, como já referi, e se esta lista de patologias incapacitantes que estão previstas para depois efeito da concessão de atestados com alguns mecanismos de automaticidade, se lhe merecem algum reparo, alguma observação ou alguma apreensão, uma vez que existem, obviamente, os impactos em termos de benefícios sociais, que queremos, obviamente, que as pessoas possam sofrer, mas em condições de rigor e de equidade, que é aquilo que se exige num processo desta natureza. E perguntava também se têm existido articulações recentes entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, tendo em conta o desenvolvimento destes processos, a recuperação dos agendamentos, e se, no que diz respeito às juntas médicas, que o Issus acompanha em particular para incapacidades de natureza laboral, como é que este processo tem decorrido, se houve recuperação, se está retomada a dinâmica que se exige, e os últimos desenvolvimentos que existem neste momento, nesta matéria, e de que forma é que o Issus também se está a preparar cada vez mais para esta pressão do ponto de vista dos recursos humanos e do ponto de vista da simplificação que se exige, uma vez que são direitos sociais muito importantes, que queremos, obviamente, preservar. Obrigada, senhora.